Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta agora com o jogo Flow, a quarta parte, se lembro bem, e quero pedir desculpa por não ter postado o vídeo na segunda-feira porque realmente não deu para postar, como falei lá no Facebook, vou tentar colocar na terça-feira, se não vou colocar normalmente na quarta, vamos voltar aqui, só vou separar aqui, dá para ver qual parte que é né, parte 3, levanta a cama, beleza, agora, vai cessando, vamos ver os efeitos que eu tenho, fone de ouvido, cano de ferro, fantasma, monolho, capacete de mergulho, vassoura, regador, apito, máscara de gás, máquina, essas instruções não é nada, não é efeito, hum, para que lado eu vou agora, só colocar o efeito da vassoura, Vão aqui, ó, sai daí bicho, hum.. � буквado... uns esquemas é não de igual, não... aqui... Quantas vezes eu já passei nessa parte aqui, hein? Pior que as vezes passa sempre na mesma parte, se bobear, tem algum efeito escondido aqui. É... Eu sei que nesse mapa aqui tem uma coisa aqui. Deixa eu ver. Esse aqui... Não tem nada. Vamos ver. Tem vários caminhos, né? Qual que eu vou pegar? Deixa eu voltar. Eu vou... É... Eu vou pro outro mapa, né? Em vez de... Deixa eu ver. Também que tem os vários gotos aqui. Vale... Muito... É... Dependendo da posição que você foi. Ok. Deixa eu ir nesse. Tem quatro gotas. Cinco gotas. Quatro, cinco, seis, sete, oito gotas. Um, dois, três, quatro, cinco gotas. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco gotas. Vamos ir nesse aqui. Ah... O que tem aqui? Não tá pra interagir. Ah, que viagem. Outro mapa da... Fundo do mar. Deixa eu ver isso aqui. Ah, que beleza. Outro mapa. Não é que doido ver esses mapas aqui. Ah, pensei que matava. Não mata não. Ah... Ah... Mapa novos. Vamos ver. Não, acho que a gente tinha que ir nesse mapa antes. Ou não. Ah, nem sei. Ah... Que viagem. Eu... É um mapa parecido, mas... Aqui você pode atravessar os negócios. Você joga tudo com bolosos, gente. Hum... Vamos ver se é... Esquema diagonal. Sempre dá certo. Não. Tem hora que dá uns... Feio, feio. Feio, feio, fedoreza. Deixa eu seguir reto aqui, agora. Gente, isso aqui... Alguns efeitos você pega depois de pegar outros. Nossa, não. Não pode me ajudar. Ah... Achei uma coisa diferente. Um braço. É... É... Realmente. Um braço. Beleza. Será que dá pra... Passar por... Aquele caminho de novo? É... Vamos ver esse efeito de braço aqui. Vamos ver esse efeito de braço aqui. Fão de ouvido... Cadê o... Ah, tá aqui. Braço. Ó... Tem um monte de braço. Deixa eu ver o efeito. Ah, que isso. Deixa eu voltar pra... Não, meu Deus. Voltar o efeito da vassoura. Vai lá. Vai lá. Vocam da Vassoura Harry Potter Tá. Tá. A gente já tava olhando alguns jogos. pra colocar no canal. Tivei clicando pelo YouTube Tem um... Gente, tem uns YouTube aí quee.... Não sei se pode falar mal dos YouTube gringo, né? Mas... Nem, bem falando mal, mas tem uns... Tem uns que... os cara parecem quase um robô. É, tá certo que tem uns que usam aquele aplicativo da Google. Vai fazer a voz. Mas os cara... vê que é o cara mesmo. É o cara tão... parece tão, assim... Aquele tipo sério da família Adas. Vou voando pra qualquer... Não, quero... Ir aqui mesmo. Por aqui... Deixa o negócio do... Aqui foi onde pegou o apito, né? Beleza. Agora vamos tentar achar outra coisa. Eu sei que aquele mapa tem alguma coisa... Mas não estou sabendo... Procurar. Esse mapa é cheio das coisas. Você pensa que está entrando... Pois é... Aposto que é... Onde você aparece é onde você passou. Mas na verdade é outra porta. Esse joguinho é cheio das coisas. Tem que tomar cuidado. Aqui é um perigo. Não. Sai pra lá. Esses bichos são... Rápido, velho. Não. Ah... Tá vendo? É isso que eu estou falando. Não. Volta pra lá, menina. Aham. Uma coisa diferente. Vísceras. Que que é isso? Vísceras. Vísceras. Não, velho. Que barulho estranho. Ah. Deixa eu voltar pra vassoura. Não. Vassoura. 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 Aqui. Não dá pra sair. Sai. Eu não sei o que acontece. Esses bichos me pegaram. Eu não quero testar. Isso aqui. Ah. 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 Que maravilha. Opa. Volta. Ah. Beleza. Deve ter feito isso antes. É. Esse joguinho é cheio das armadilhas, velho. Cheio de quebra-cabeça também pra resolver os negócios. Ah. Aqui vai ser um saquinho. Tcham. 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 Aqui. Será que eu vou sair daqui? Não lembro que eu ia pro outro mapa nessa parte aqui. Não. Quer saber? Vou usar o efeito do braço. Isso. Tcham. Eu vou usar o trocadinho aqui, né. Tcham. 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 ... Fui pra... Não, não, nesse mapa não. Não abre. Descer? Hum, acontece nada. É bichinho, beleza? Opa, não. Aqui. Esse mapa de novo. Não era bem onde que eu queria não, mas... Hum, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Ah, esse mapa aqui foi onde que eu peguei a vassoura. Pra que não... Não deu pra mostrar, porque... Eu peguei com essa bruxa aqui, ó. Legal, ficou com um joguinho de 8 bits. É bruxa, beleza? Tudo bem? Obrigado pela vassoura. Vamos... Vamos... Então, um caminho aleatório aqui. E se eu conseguir achar um caminho. Não, não dá pra passar aqui. Não dá. E aqui? Olha... Tem um caminho aqui. Ah... Caiu no poço. Não caiu. Meu bem. Alguém lembra? Já jogou isso aí? Essa brincadeira? Não. Não. Ah... Tem nada aqui? Ah, sem graça. Qual? Eu não tenho pra cair no poço, não, é? Ah... Deixa eu ser... Ah... Achei um caminho. Ó... O cara que fez esse jogo, ele tinha uma imaginação e... Menda, né? Vamos ver aqui. Ah... Um labirinto. Só falta aparecer um bicho e... Entra a cartela de batalha. Hum... Ó... Que legal. Mudou tudo pra... Estilo... O jogo de 8 bits, né? Mas... Tem que ter alguma coisa aqui. Se não... Não deveria ter feito um mapa tão grande assim. Isso aqui. Ó... Parece aqui uma... Uma sala de... De... De locação, sei lá. Nossa... Quanta escada. Nossa... Ih, gente. Eu tô passando por esses mesmos caminhos... Pra parar. Mas assim... Pegar os caminhos... Só que sobe aqui... Deixa eu procurar um outro que sobe. Esse aqui. Esse aqui tá subindo... Ah... Eu desci. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Não. Tem que ser aquele mapa mesmo. Acho que é... A questão é descer, hein? Não é subir. Vamos descer... Vamos descer... Opa! Uma coisa diferente. Ah... Televisão. Que legal. Cadê esse de televisão? Que legal. Que legal. Liga aí. Vê se ainda passa no... Sei lá. Passando... Ataque dos titãs. Naruto. Naruto. Opa! Tec de... Que mané... Tec de aderência. Vê quando acontece isso. Deixa eu ver o que que eu faço. Não. Vou usar o... Um braço de novo. Vou voltar. Beleza. Agora... Vou voltar com a vassoura. Qual o próximo efeito que eu vou pegar? Aqui eu já falei. Pegou o cano, né? De ferro. Agora... Hum... Vou pegar outro caminho aqui. E aí, Corvo. Beleza? E aí, Corvo. Esse caminho escuro de novo. Eu não gosto desses caminhos escuros. Hum... Deixa eu ver. Procurar uma porta aqui. Suponho que aqui não tem nenhum efeito, né? Eu já procurei por cada canto. Desculpa. Esse mapa aqui. A gente vai... Explorar mais ela. Ó. Lembra aqui onde tinha um negócio de guirotina e... Acabei indo nela? Essa foi pro outro mapa aí e ficou parecendo uma cabeça no chão. Aqui. Se eu não vou por ali. Deve ter algum... Opa! Que sombra é essa? Opa! 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 Nossa! O filme deu até medo que é tudo preto aqui. Isso! Cadáver. Não! Deixa eu sair daqui. Ah! Virou um zumbi. Ah! Tá bom, né? Bom. Ah! Quer saber? Vale acordar. Pera. Tá no nível 15? Acordar. Ah! Beleza. Agora salvar aqui. Salvar no 4. Pegando 4 efeitos mesmo. Pra não... Não ficar muito chato. Bom, pessoal. Acho que esse meu gameplay foi mais rápido, né? Espero que vocês estejam gostando do Flow, né? Comenta aí se vocês querem... Que empenhe mais no Flow. Ou deixa mesmo... Ficar variando o Flow. É... O Mogueco Castro. Ou... O Iador Noco. Porque... Assim eu tenho ideia... É... Que mais ou menos o que vocês querem. Bom, pessoal. É... Clique aí em gostei. Dá um joinha de cada dia aqui. Aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, né? Deixa seus comentários, como eu disse. E pra quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. Pra ver a continuação de Flow e de outros jogos também. E... Fica com Deus e abração. Abração. Fui. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto